Por favor, filho querido, me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade tornar-se homem também Tem umas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei Deus, deu-lhe a vida, é você quem vai viver Queira espinhos no começo, aguarde flores no fim Respeite o seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça o pão pra não roubar Ouça o velho, ame o menor, pense em Deus, faça o melhor Como em vista do suor que o seu rosto derramar Não queira ouro ou bato, nem amor ou fantasia Escolha a mulher sincera para sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro é errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é meu passado Mesmo na maior idade quero estar sempre contigo Ensinando os bons caminhos, o livrando do perigo Estando perto ou distante, não lhe esqueço só instante Porque de agora em diante, além de paz, sou amigo Corra ao mundo, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmita o que lhe ensinei e conquiste o que consegui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai está aqui Valeu poetas, valeu Vinícius, valeu Elânia